Encontrado morto, ele estava enrolado num tapete no Santa Cândida, hoje de manhã aqui em Curitiba. A vítima aparentava ter mais ou menos 40 anos. O Tiago Silva foi atrás dessa história e tem mais informações agora. Local isolado pela polícia militar. Jardim Califórnia, bairro Santa Cândida, quase limite com Colombo na região metropolitana de Curitiba. E uma situação diferente foi registrada por aqui na manhã desta quarta-feira. A polícia militar está aqui junto com investigadores da DHPP. Isso porque um catador de produtos recicláveis, ele se aproximou perto de um embrulho de um pacote. Parecia ser um tapete. Ao verificar ali o embrulho, acabou encontrando o corpo de uma pessoa. E imediatamente ele entrou em contato com a polícia militar, avisando o ocorrido. O local agora está entregue à polícia civil que vai investigar, primeiro saber quem é a pessoa que está morta por aqui. A criminalística é aguardada neste local para saber também o que causou a morte, se foi ferimento de arma de fogo, se foi ferimento por arma branca. O fato é que conversando com alguns moradores aqui na região, eles contaram que não ouviram nenhuma discussão, não ouviram nenhum barulho durante a madrugada de hoje. O que eles relataram para a gente é que atrás deste local passa um rio, o limite entre Curitiba e Colombo. Provavelmente tentaram arrastar o corpo para o rio, algo diferente deve ter acontecido, o que chamou a atenção. Eles acabaram então abandonando este corpo por aqui. O Instituto Médico Legal acaba de chegar aqui também para recolher o corpo da vítima ao IML de Curitiba. Ele estava amarrado no pé, com uma corda e um cinto e também apresentava lesões contundentes ali, na cabeça e nas costas. Sem disparo de arma de fogo e sem facada, foi na agressão mesmo, na pancada. Deixa eu falar agora, doutora Marcia, você que está me vendo em casa com o Tiago Silva ao vivo agora. Ele acompanhou isso aí, essa situação do corpo. Quero saber agora se tem novidades, já sabemos quem é o homem, Tiago. A identificação ainda não tem oficial, viu, Ojasso? Mas o que chama a atenção nesse caso é que há informação no local é de que esse homem que foi morto, ele teria praticado um furto ali na região. E eles resolveram dar um corretivo nesse homem. Fizeram justiça com as próprias mãos, Ojasso Angular. Bateram tanto que acabaram matando esse homem. Ele foi morto na base da pancada. Então existe o crime de furto praticado por ele, segundo as informações repassadas no local, mas existe ali um homicídio. Então a polícia promete nas próximas horas respostas em relação a esse caso. Não é assim que funciona. Se esse rapaz, ele praticou esse homem, praticou um furto, teria roubado um celular ali na região do Santa Cândida, deveria ter sido levado até a delegacia. Mas acabaram matando o homem, Ojasso. Tá certo, Tiago. Trazendo informações importantes. Veja aí, doutor Amar. Se eu já estava pensando aqui que podia ser algum acerto de droga, alguma coisa, aí a situação, a história já muda, já muda a história. Essa situação já muda. Porque o que nós temos aí? Um homem que talvez possa ter sido vítima de um justiciamento, será? É, mas a gente tem alguns componentes estranhos aqui, tá? Temos uma pessoa morta, possivelmente por espancamento, pela frisinha inicial, mas nós temos um tapete. Ninguém sai de casa. Ó, vou lá fazer um justiciamento e levo o tapete nas costas. Esse tapete, ele dá a ideia, sim, que é uma desova, mas será que essa circunstância vai ser um lugar mais privado, talvez, né? Ou essa continuidade. Então, muito importante, no primeiro momento, se identificar a vítima, realmente saber quem ele é, o que ele fez, o que pode ter levado ele a essa circunstância. E, evidentemente, né, que no segundo momento, né, além de amarrado, empacotado no tapete, a ideia era desová-lo no rio, né? E se ele cometeu algum crime, se a pessoa cometeu algum crime, você sabe quem cometeu o crime, prende, segura, né? Detém a pessoa, chama a polícia. Contém a pessoa, chama a polícia. É, contém a pessoa, chama a polícia. Essa é a maneira correta de agir. Agora, fazer justiciamento, não. Aí a gente vai estar voltando na Era da Pedra. Tiago Silva, obrigado pelas informações, viu, Tiago? E agora quero chamar o Nader Kalil. O Nader Kalil tá aqui comigo. Ele fala comigo de Maringá, o homem sucesso em toda a região.